Quem não gosta de um cafezinho, fala pra mim, mas sabe de uma coisa? Melhor do que um cafezinho são as histórias por trás do café, irmão. Eu tive essa cara de fazer uma mesa de casa porque oito anos nos Estados Unidos, irmãos, teve muito café e muita história pra contar. Eu sou chegado num cafezinho, mas te confesso que ouvir histórias, te contar histórias, foi talvez a razão por qual eu nasci. A vida na América, meu amigo, o que eu posso dizer pra você é que cada alto e cada baixo faz da gente outra pessoa. Eu te garanto que cada um que vai sentar naquela mesa ali, teve lições inesquecíveis e vem vivendo lições inesquecíveis que a vida proporcionou nesse lugar chamado Estados Unidos. Então eu queria convidar você pra vir pra cá, na mesa da minha casa, pra ouvir histórias incríveis de vidas, interessantíssimas. E se inspirar, sonhar, acreditar que vale a pena viver. E que se você quer vir pra América, então vem, irmão, venha. Vem pro Na Mesa de Casa, vai? Cafezinho? Vem pro Na Mesa de Casa, vai ver se você quer 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 ver se você Obrigado.